e fala aí galera galera hoje é tá tá chuviscando agora um pouco e eu vou ter que ir a cada minuto tem que dar uma limpada na lente aqui para vocês poder ver as imagens é o seguinte é hoje nesse vídeo que eu vou falar tô na cidade de miami gardens hoje vou dar um rolezinho aqui para vocês conhecerem um pouco mais já levar os vídeos por aqui né mas vamos gravar alguns mais aqui para vocês conhecerem um pouco mais é o seguinte galera hoje nesse vídeo o assunto vai ser falar sobre é o candidato a presidente é hoje não vou falar da ilha vou falar mais do dono né e e vou fechar esse leque aqui eu podia falar de várias é eu podia falar de várias pessoas né olha como vai chover galera ó olha como tá para lá ó bem provável que esse vídeo que terminar antes da hora para lá tá aberto né ó e para virar cá vocês vê a chuva ó tá vendo ó vira aí é eu vou fazer o seguinte galera deixa eu ver a lente aqui e eu sempre vou ter que dar uma limpadinha assim na lente porque tá chuviscando e vai tá caindo aí vai atrapalhar um pouco na imagem é o seguinte o vídeo de hoje o que eu queria é é falar é o seguinte vou falar não vou falar da ilha vou falar do dono e vou falar sobre é os brasileiros que gostam dele né existe duas visões diferentes as pessoas que já moram aqui nos estados unidos né vou fechar esse leque só para falar só brasileiros hoje só vamos falar só do da opinião dos brasileiros e a opinião ea e sobre esse candidato só para fazer um vídeo mais centrado né então é muito é eu fiquei surpreso o último vídeo que gravei falando sobre os candidatos tudo isso né eu não quero falar vamos fazer muito vídeo sobre a política mas o que me surpreendeu muito foi a questão do é muita gente né eu eu fiquei surpreso pessoas que querem imigrar para os estados unidos e tudo é apoiando é esse candidato né então é eu me surpreendi com isso eu pensei que o pessoal pensava ao contrário né e eu depois desse vídeo eu notei que existe uma grande parcela uma grande maioria né que realmente apoia é esse novo candidato e não critico todo mundo tem a maneira de opinar hoje eu vou mostrar aqui talvez uma uma visão que vocês não tenham né então por isso hoje eu resolvi fazer esse vídeo é o e eu fiquei mais impressionado ainda porque realmente esse cara tá ganhando muita força é né nas pesquisas já ele está começando em empatar com a ilha né eu todo mundo pensava que ia ser fácil isso tudo tal e já agora já o cara tá aí e você vê até brasileiros que talvez nem moram aqui né já apoiando essa pessoa também então eu falei por realmente é você vê o cara chegando usando a força e pode ser que daqui um tempo ele seja até o novo presidente aqui dos estados unidos né então é o seguinte eu vou começar explicando para vocês que existe duas opiniões diferentes de brasileiro tá existe um brasileiro que já mora aqui tá o brasileiro que pode votar o brasileiro que que já está estabilizado mora muitos anos aqui existe o brasileiro que quer emigrar as ou as opiniões deles mesmo que os dois gostam do do desse candidato as opiniões deles são diferentes eu vou explicar aqui pra vocês porque primeiro vou falar do cara que quer vir pra cá o cara que vem pra cá é o cara que começar uma nova vida aqui a família que começar uma nova vida ou a mulher que começar uma nova vida aqui eles estão buscando é o melhor para eles né é como todo mundo que um dia vem pra cá né então eles obviamente né não é vão buscar o candidato né eles vão na verdade não podem voltar né mas eles vão torcer por um candidato que que favoreça a situação deles aqui no país né sabe uma pessoa porra eu vou pra lá vou imigrar vou começar uma nova vida eu vou torcer pra que esse candidato entra porque é um candidato que não vai dificultar tanto a minha vida lá né então isso que é muito importante vocês entenderem né antes de qualquer coisa deixa eu limpar a lente aqui mais uma vez você 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 que vai começar uma nova vida você entender né é nenhum candidato talvez né mas aqui o obama ele falou que ia tentar legalizar todo mundo tal pode ser uma jogada política que ele fez naquele momento né mas é muito difícil você esperar você esperar um candidato presidente entrar e vem com proposta de ajudar aí quem tá imigrando ele a ideia aqui se você partir para o outro lado a ideia das pessoas mesmo é não é não é tanto em em ajudar os imigrantes a ideia do de um presidente qual é é melhorar a situação do país né é é é é governar o país né e a imigração é uma parte dessa dessa uma é uma parte dessa e é um dos grandes problemas no o país hoje né um tempo atrás quando entrou o obama aqui o país estava em crise e nesse momento que o país estava em crise é existia pessoas perdendo casa existia pessoas existia muito desemprego tudo isso tudo isso foi superado hoje sabe hoje no dia que eu gravando esse vídeo já nada disso é um problema já tudo isso foi superado já o país o país caminha de uma maneira melhor hoje né é hoje aqui na no momento gravando esse vídeo um dos grandes problemas aqui ainda é a imigração né eles querem é poder ajudar as pessoas ao mesmo tempo é ver qual é a melhor maneira de não prejudicar o país tudo isso né então é eu vou falar um pouco do que tá acontecendo muito também no 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 das duas opiniões aí do do candidato aí hoje é o seguinte esse candidato uma das coisas que ele falou só para só para vocês terem uma ideia né porque talvez eu acho que às vezes as pessoas não 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 sabem realmente o que o qual são as propostas dele é uma das propostas deles é o seguinte eu vou mostrar duas opiniões diferentes de brasil de brasileiros aqui vamos falar assim agora um brasileiro que queira vir pra cá começar uma nova vida e já um brasileiro que mora aqui 20 anos que ter estabilizado tudo isso e vamos mostrar primeiro a pessoa que quer vir a pessoa é a pessoa que quer vir ela fala por lá nos estados unidos ó eu vou com a minha esposa grávida chega lá a minha esposa chega lá minha esposa vai ter o é o bebê lá totalmente grátis governo paga tudo meu filho vai nascer nos estados unidos né o meu filho vai ser é é americano né e inclusive meu filho vai poder receber ajudas do governo de alimentação de suco comida tudo isso que o governo ajuda por ele ser americano uma das propostas de desse novo candidato é o seguinte acabar com isso é ele quer que as pessoas por exemplo vem uma família brasileira vem aqui para os estados unidos né chegou aqui tal é teve o filho esse filho não vai ser americano mesmo nascido aqui e para piorar essa conta de hospital que ninguém pagava em tudo isso vai ter que pagar tá então é essa é uma das propostas que ele tem sabe então você vai sair muito brasileiro chegar aqui e tal é esposa grávida ou engravidou aqui teve filho se os pais não tiverem legais aqui o filho não vai ser brasileiro filho não vai ser americano de acordo a proposta desse 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 candidato que aconteceu com tudo isso não só essa proposta como muitos que ele colocou as pessoas que já estão aqui inclusive brasileiro é é americanos latinos todo mundo que que já estão aqui que voto apoia isso sabe se você você todo mundo quer ver o lado de cada um né o imigrante que é o lado dele as pessoas que já já moram aqui quer ver o lado delas então se você discutir se você sair do youtube se você sentar numa mesa e bater um papo com a pessoa se fala pô o cara que é né bom mundo sem bom um fazer de conta que você não estamos falando no youtube aqui vamos sentar numa mesa ali tá todo mundo brasileiro que já mora aqui não sei quantos anos tal é latinos né americanos vamos vamos tirar assim o vamos sair um pouco fora do grupo de imigrantes vamos sentar numa mesa ali tomar uma cerveja comer um um espetinho de gato ali e vamos conversar a respeito disso você vai começar a notar que as pessoas que já estão aqui eles vão apoiar essa medida aí você fala poma que estranho né cara se um dia todos nós um dia viemos para cá porque existe pessoas que não apoia isso de pô se nasceu aqui como não vai ser americano né o que acontece que isso primeiramente né antes de eu explicar tudo isso primeiramente isso se tornou também um pouco de de como eu poderia dizer para vocês acabou se transformando como se fosse numa é nunca as pessoas estão tirando isso como vantagem porque o que acontece lá no brasil mesmo vocês vocês mesmo lá quando estão lá vocês mesmo quando estão aí no 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 brasil vocês têm que pagar para para ter um um filho aí né se eu não estou enganado eu acho que é né ou então tem que pegar não sei quanta fila faz muitos anos que eu saí daí eu não tenho não tenho muita informação sobre isso mas o que acontece as pessoas vêm para cá além de o filho ser americano e tudo nascem grátis aqui né e ainda recebem ajuda de alimentação então o que aconteceu começou isso virou uma onda um monte de gente chegando um monte de gente é tendo filhos um monte de gente não pagando nada um monte de gente recebendo toda é infraestrutura americana comida e tudo isso e quem tá pagando por tudo isso quem tá pagando por tudo isso são as pessoas que já estão aqui né as pessoas que contribui o governo tá pagando tudo isso o dinheiro do do contribuidor né então o que acontece antes né se acontecia de uma pessoa chegar aqui normal é começar a fazer só a sua vida e e ter o sonho de criar uma família de repente ele teve um filho tal né ele vai nascer o filho dele aqui nos estados unidos e tudo caminhava normal qual o problema de um imigrante chegar aqui ah não chegou aqui o imigrante não pode ter filho não normal uma coisa natural mas o que aconteceu saiu do natural e já se transformou como um negócio já existia até empresas aqui nos estados unidos só para vocês terem uma ideia do que acontece coisas que vocês não ficam sabendo existia as empresas aqui é se dedicando a isso se dedicando a a a dar essa ideia às pessoas e trazer as pessoas para cá para ter o filho aqui nos estados unidos totalmente grátis filho nascia americano então já existia como agências é se dedicando a isso então imagina né você agora que tá escutando esse vídeo tal você é um imigrante diferente também você deve estar com raiva né falando a piada tal porque você tá vendo o seu lado mas se você olhar do lado é e é e eu cruzar aqui galera se você olhar tudo isso de um lado é como eu poderia dizer pra vocês se vocês olharem tudo isso que eu tô falando pra vocês de uma maneira fria você vê que já chegou o momento aos patinhos aí galera e muitos dá uma olhada ó e sempre a mãe do lado na mãe protegido não e eles cruzam a rua aqui é muito legal quando eles cruzam a rua todos os carros carros para ver é bem bonito vamos ver se eles cruzam agora seria legal se eles cruzassem a rua agora olha eles estão seguindo ó e é legal que vai a mãe aí vai todos os filhinhos atrás aí todos os carros param olha olha que legal olha que da hora e as coisas eu tô dando só um exemplo pra vocês aqui só pra vocês terem uma ideia mas as coisas nas coisas não terminam por aí olha você vê que aqui tem muitos lagos assim às vezes nesses lagos galera aparece com o crocodilo aqui ó que sai nas casas aqui atrás aqui ó é aqui é como se fosse um rio né mas você vai lá na frente é um lago bem grande né e aí atrás são casas também ó então geralmente as casas tem uma grade por isso por causa que as vezes aparece um crocodilo aí do nada e sai dentro da casa então por isso as pessoas têm grade não não tem como o crocodilo entrar olha estão buscando comida galera ó e eles cruzam a rua e do outro lado tem um outro lago também também não e é vocês notaram né a cidade de miami gardens aqui a maioria das casas tem como uma uma cerquinha pequena que demarca o espaço onde eles moram né ó não é uma cerca que qualquer um pode pular eu pula essa cerca sem tocar nela só só correndo e pulando você vê que não representa nada né só uma demarcação do local para as pessoas que caminham aqui saber como está escrito a propriedade privada não passe né então é só isso sabe se cai uma bola aqui se vê uma coisa aqui então eles qualquer pessoa que vem aqui tem que pedir aqui é um parque é uma escola vamos entrar aqui eles vão poder ver um pouquinho aqui do do play grau tudo isso um bairro que eu morei quando eu era solteiro aqui solteiro não quando me juntei com a minha esposa eu morei em uma dessas casas aqui é eu até tinha filmado aqui antes tinha uma casa que tava vendo aqui não sei se vocês lembram já foi vendida é e aqui ó é um parque e é uma escola ao mesmo tempo então lá no fundo é escola e aqui é o parque então o que acontece galera não fugir muito do tema hoje não falar muito do local não e vou me focar mais no que eu tô falando aqui para não perder muito tempo não é é o seguinte dá uma olhada aqui galera o parquinho tá vendo o playground olha olha o tamanho do parque vamos dar um rolê zinho mais aqui também é um pouquinho mais aí na volta talvez eu mostro aquela casa que estava vendida que já tá já tá pintado e tudo aí ó o campinho de beisebol aqui parece que a chuva passou dá uma olhada como tá lá ó a nuvem forte lá tá vendo aqui tá meio aberto pra lá também tá meio feia coisa tá abafado dá pra soar legal agora é limpar mais uma vez aqui então o que acontece existe duas opiniões né a opinião que a é do cara que quer imigrar o cara que vem que já com aquela várias ideias de de imigração qual problema tem uma pessoa de vir para cá e querer trabalhar nenhum né mas e está existindo no meio de tudo isso a imigração traz coisas boas e traz coisas ruins né então o que acontece muitas pessoas que estão vindo já estão vindo com uma intenção já de a aproveitar do sistema então é essa está sendo um grande problema aqui nos estados unidos hoje eles querem reorganizar tudo isso eles querem saber quem são as pessoas que moram aqui é eles querem que essas pessoas que vêm trabalhar aqui também pagam os impostos porque o que acontece muitos imigrantes vêm pra cá trabalha numa companhia ali meio pela esquerda pelo é uma companhia de de pintura de mudança o que seja o dono da empresa muitos casos não paga seguro para essa pessoa não paga os impostos e essa pessoa que recebe o dinheiro também não 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 paga os impostos aqui dos estados unidos então o que acontece acaba sendo ruim para o governo aqui para 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 a cidade a um dos estados unidos precisa da mão de obra sempre vai precisar porque é como sempre foi dito né é é os americanos muitas vezes eles não fazem certos tipos de trabalho né então o que acontece é o que eu cruzar aqui então o que acontece o aqui tem uma igreja vamos chegar até a igreja ali eu volto tudo isso aqui é uma igreja galera então o o o estados unidos precisa do imigrante então ele ele também precisa que esses imigrantes que vêm para cá eles precisam que paguem os impostos que paguem a é é além de trazer a mão de obra eles querem que paga por exemplo uma pessoa que esteja aqui trabalhando para uma empresa legalmente tudo isso a pessoa é ela ela não recebe o por exemplo você trabalha por 10 dólares a hora 15 dólares a hora vamos colocar assim né você não recebe se 15 dólares a hora quando você recebeu seu dinheiro seu salário já vem com os descontos dos impostos que tem que ser pago uma pessoa que está emigrando para os estados unidos trabalha com uma pessoa ali na construção na pintura em alguns casos é descontado tem que ser descontado né mas em muitos casos não são então o que acontece o governo americano que ele uma das coisas que ele quer agora e outra coisa também é o seguro-médico também que agora todo mundo que esteja legal no país é obrigado a ter um seguro-médico então vamos olhar do ponto de vista né de um de um de um de um imigrante o imigrante ele vem para cá ele trabalha que mal tem nisso nenhum né mas vamos falar que ele trabalha numa numa empresa de mudança né então ele tá trabalhando uma empresa de mudança é ele ele o cara já tá pagando ali em dinheiro para ele não paguem cheque nada então ele acaba não aportando a igreja aqui galera a igreja cristiana de nazaré nazareno nazaré não sei ó então o que acontece é vamos dar uma volta no quarteirão aqui eu acho que vai ser melhor na volta no quarteirão esses vão ver escola e aí vocês vão ver até o lixo aqui ó onde as pessoas acumulam o lixo o caminhão vem buscar é difícil dizer isso nos estados unidos não é bom mostrar não ó eles colocam todo o lixo aí na rua aí e aí tem um número que você liga na na cidade vem um caminhão é cada casa tem direito eu acho que são duas vezes por ano ou a pessoa tem um tem um lugar exato que a pessoa pode levar também os lixos e a pessoa é é é se não for comercial se for da sua própria casa eles aceitam se for comercial eles cobram de acordo o peso das coisas que você tá levando né então é o seguinte é o que o o uma das propostas que tem esse esse novo candidato né que as pessoas não sabem as pessoas já já foi dito várias vezes é e é uma das propostas que tem que ter muito cuidado porque já o outro partido né o partido que não é o dele já tinha falado nisso alguns anos atrás também então se você pensar friamente é uma proposta que talvez eu me imagino que no futuro possa existir né que é a proposta é o seguinte era era de deixar as pessoas trazer as pessoas para cá legalmente para trabalhar imigrantes ou seja você se candidatar candidaria né a trabalhar nos Estados Unidos assim como você vai lá no consulado para tirar o visto tudo isso de turista tal 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 seria mais ou menos um processo parecido né você ia se candidatar a vir trabalhar nos Estados Unidos e eles iam selecionar né muitas pessoas para vir trabalhar temporariamente nos Estados Unidos pelo legalmente sabe a pessoa ia vir com todos os documentos pagando imposto com seguro médico com tudo tal 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 e você ia trabalhar para uma empresa que vão falar de pintura de de mudança tudo isso o que acontecer com tudo isso e você parar friamente para pensar por isso que eu quero eu podia nem fazer o vídeo nem falar sobre isso mas por isso que eu quero por isso que eu quero falar nesse vídeo hoje só preciso ter uma ideia de tipo de propostas que pode existir né deixa eu ver que hora é só um minuto então é o seguinte o essa proposta que eles pensam em colocar aqui é o seguinte deixa eu ver aqui galera porque tem lugares que eu não posso caminhar aqui por ser parte da escola então às vezes eu tenho que dar uma cortada aqui no que eu tô falando para dar uma visão é como é que fala a visão é periférica né eu tenho que olhar todo o meu redor aqui para mim entender onde que eu tô e se eu posso filmar ou não olha olha essa escola o norte glade eu tinha gravado aqui essa é uma elementares elementar school é ela para crianças de dúvida primeira até quinta série ó então só para vocês terem uma ideia não quero falar muito sobre o bairro hoje não mas falar sobre esse vídeo aqui então o toda essa volta que eu dei tudo é escola nessa ver que na esquina tinha uma igreja ali só mas tudo é escola desde aqueles campos aquele parquinho tudo é escola todo esse parque né então essa proposta deles é o seguinte essa proposta o que aconteceria com essa proposta dá uma limpada na câmera aqui essa proposta traz trazer as pessoas aqui para para trabalhar legalmente aqui no 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 país a pessoa ia chegar e a poder trabalhar temporariamente vamos colocar por três anos dois anos cinco anos não sei qual é o tempo né mas é é uma proposta que vem muitos anos eles falando esse novo candidato quer quer fazer já falou que vai fazer é e o outro partido né porque geralmente quando você é presidente você precisa você também tem que contar com o apoio do do outro partido então outro partido já tinha falado isso também então essa essa que é uma da isso é esse que acaba sendo uma das grandes uma das grandes coisas aí né 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 por isso que eu acho que isso pode ser muito forte por isso resolvi colocar isso no vídeo só para as pessoas entenderem então imagina a pessoa vem para cá trabalha o imigrante vem para cá trabalha três anos tal 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 depois dos três anos o governo vai saber quem é essa pessoa né porque como eu falei no outro vídeo só para vocês ter uma ideia cortando rapidinho é quando teve os ataques aqui é é das torres das torres em nova iorque tal eram imigrantes né que usavam vistos de de turistas estudantes e eu os estados unidos não tinham controle muito das pessoas naquele tempo ou eles querem ter um maior controle eles querem saber quem é que tá aqui que essa pessoa quer fazer mal ou não essa pessoa paga os impostos é é muitos imigrantes acabam trazendo gastos aqui também porque são pessoas que quando quando hoje em dia só para vocês terem uma ideia todo mundo que esteja legal nos estados unidos está obrigado a ter um seguro médico então antes o que acontecia antes de existir essa obrigação o governo tinha um gasto enorme pessoas que em hospitais não pagavam pessoas então hoje eles conseguiram né é me imagino que hoje também porque eles têm que apoiar também pessoas que não têm recursos para poder pagar o seguro eles têm que apoiar também então eles também têm um gasto hoje também né mas o que acontece hoje é o a a parte médica que o cuidado médico é muito caro então hoje praticamente eles estão nivelando eles chegaram numa coisa que eu nunca imaginei que acontecer que foram obrigar todo mundo a ter um seguro médico hoje todo mundo tá obrigado menos que não esteja de maneira legal no país e a ideia deles né com essa nova proposta as pessoas vindo legalmente vai todo mundo vai ter que comprar um seguro médico também todo mundo vai ter que pagar seguro médico aqui então por isso que eu acho né eu vejo muito forte essa proposta eu vejo principalmente com esse cara que é um cara que está chegando com tudo falando que vai fazer e tal e impressionou e me impressionou a quantidade de apoio que ele tem por tudo isso então o que está acontecendo e ele já falou que vai fazer então imagina que as pessoas vai vir em três anos trabalhar tal tal aí depois de três anos tem que sair fora sair abandonar o barco porque como é porque eles têm toda a sua informação aqui não vai existir um meio de você ficar é a não eu vim fiquei agora vou ficar ilegal o que o que aconteceria até muitas pessoas que falou assim não é impossível os estados os unidos deportar é todas as pessoas que estejam ilegais no país tal é verdade isso mas o que acontece eles não eles não fazem as coisas aqui para deportar os anos que eu moro aqui é eu vou explicar para vocês eles só para mover as pessoas dos lugares aqui eles dificultam a vida eles em tudo em todos os sentidos aqui ó tem um bairro ruim e eles querem transformar como aqui em miami existe down town over town existe é é vários bairros que no passado foram muito ruim como é que eles tiraram todas as pessoas daí como é que eles transformar um bairro ruim e um bairro bom eles aumentam o preço dos impostos é eles é eles aumentam o preço de aluguel eles mudaram o a cara do do bairro simplesmente dificultando a vida das pessoas que moravam lá então o que aconteceu é o que está acontecendo hoje aqui em miami existia bairros que eram bairros perigosos é os impostos era barato ninguém queria morar lá tal existia por isso que era acabar mas quem morava lá era uma classe bem baixa e acabava sendo um bairro bem perigoso aqui em miami que acontece eles começaram a construir prédio prédio de milionário no meio desses bairros claro totalmente fechado né não existia roubo com muita segurança tudo tal mas subiu tanto o valor da propriedade e subiu no preço da propriedade sobe o preço dos impostos que morava ali era dono de propriedade mesmo sendo uma classe baixa que eram donos das propriedades lá falando vazaro todo mundo começou a vazar porque não já não podia pagar é por morar naquele bairro cada vez o bairro ia crescendo mais o imposto ficando mais caro e acabava mudando aquela cara de um bairro que era o tipo usar aqui galera acabou mudando aquela cara de um bairro que era perigoso para uma uma cara de um bairro que de pessoas de uma classe alta então é assim eles expulsaram as pessoas é no ano de 2001 quando caiu as torres teve uma crise pequena aqui nos Estados Unidos não existia muito trabalho tal naquele momento muitos imigrantes voltaram para o seu país porque não tinha trabalho então quando vem em 2008 que vem uma crise grande forte aqui nos Estados Unidos pessoas perdendo casa tal 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 o que aconteceu você não tem muitas pessoas não tinham dinheiro para pagar aluguel não tinha dinheiro para comida não tinha trabalho não encontrava trabalho não existia trabalho naquele momento 2008 2009 2010 o Brasil o país passou por uma dificuldade muito grande que você muita gente vazou cara sabe uma coisa você tá sozinho aqui solteiro você dorme na rua dorme uma vez que tem família filhos meu irmão você não vai desejar isso para sua família muita gente voltou cara sabe eu moro aqui muitos anos e eu vi muita coisa acontecer aqui então é o os Estados Unidos ele ele eles têm eles têm um poder na mão aqui que é incrível cara você não consegue esconder dinheiro deles aqui do 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 sistema sistema que existe aqui no 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 país né você fala assim ah não eu vou chegar lá é eu vou pegar todo o dinheiro eu vou guardar não tem jeito cara se você você guardar o dinheiro no lado você pode ser roubado se você não se você não é se você coloca em qualquer conta o governo se inteira cara sabe não é muito difícil guardar dinheiro aqueles o sistema deles é tão bem feito cara que eles conseguem descobrir tudo aqui sobre a pessoa por isso que tem pessoas aqui é que foram presas tu vê é a história conta aí você vê a copo a copo a copo a copone é pessoas famosas que tiveram problema de não pagar impostos aqui nos estados unidos que fazer uma coisa muito pior que isso e acabaram sendo presas por não pagar imposto então você vê a importância que existe isso aqui então imagina eu vejo essa proposta né é de uma de uma forma é forte porque que acontece vamos 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 dizer que o imigrante tá aqui só vai jogar futebol né o giovanni tá aqui giovanni veio pra cá giovanni é chegou aqui já com uma intenção falando ó é minha esposa a esposa de giovanni tá grávida a vamos lá para os estados unidos porque lá tudo é grátis né vamos para os estados unidos lá vamos ter o filho lá vai nascer americano e vai ter todo o tratamento grátis bom então é o giovanni veio pra cá nasceu filho filho americano tal agora é o giovanni é começa a trabalhar e não tá pagando imposto tá recebendo ali tudo em dinheiro ali ó né caminhão de mudança vai lá faz mudança e o cara paga por dia cem dólares ali ó em dinheiro e não e não paga o imposto o giovanni vai jogar futebol vai lá se machuca pá quebra a perna tem que ir para o hospital de emergência chega lá eles atende né eles não te vão negar atendimento aqui mesmo você não tendo seguro médico e quem paga tudo isso é o governo é é o dinheiro do contribuidor então o que acontece é quando você faz vídeos deixa eu explicar uma coisa pra você quando você grava vídeo muitas das pessoas é se você fala coisas boas pessoas adoram o vídeo se você entra com é assuntos como eu tô fazendo hoje ou falando uma realidade sabe querendo abrir os olhos das pessoas e tudo isso talvez as pessoas não gostam critica fica com raiva sabe é não 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 gosto de escutar isso porque isso me desanima porque então sabe é como assim me engana que eu gosto sabe é mais ou menos mais ou menos por aí que caminho os vídeos então não é uma enganação é uma realidade sabe eu só quero eu só quero que vocês entendam quando vocês falarem né quando vocês falarem se chega um brasileiro fala pra mim ó eu vou voltar votar por esse candidato pelo dono né eu vou votar por ele porque eu acho que tá ok você mora aqui aí eu moro moro 20 anos aqui tô legal eu até entendo sabe eu olho para trás eu vejo tudo isso que ele que o que eu falei eu não vou votar por ele eu sou da eu sou da ileri né já falei para vocês no outro vídeo mas se alguém que esteja legalmente aqui falar para mim assim ó aí eu vou voltar para esse cara porque eu acho que existe uma é uma desordem as coisas têm que melhorar tal tá bom agora uma pessoa que não que não mora aqui uma pessoa que ainda pensa em imigrar um dia e ainda apoia isso aí eu então eu quero entender eu quero que vocês escrevam aí falar ó eu quero por causa disso eu quero por causa daquilo porque porque até agora eu não entendi eu não entendi esse apoio que existiu é naquele último vídeo que eu falei dos candidatos eu vi muitas pessoas falando então se a pessoa mora aqui eu entendo se a pessoa não mora aqui eu não entendo sinceramente talvez vocês não sabem o que tá acontecendo tá é eu só falei uma coisa só eu só falei sobre uma proposta que pode ser que aconteça né eu falei imagina que as pessoas vindo legalmente aqui as pessoas vão ter é que pagar seguro vão ter que pagar imposto olha a força de tudo isso aí tá além além de tudo isso existe a força também de as pessoas é além de tudo isso que eu falei aqui existe a força também de outro partido apoiar isso também então é por isso que eu eu quis colocar isso no vídeo hoje eu quis mostrar uma outra realidade para vocês também eu quero que vocês entendam o que aconteceria se se viesse esse novo presidente sabe então talvez existe duas opinião uma opinião de um cara que quer pensar em vir para cá um dia né que tá apoiando esse cara né existe um cara que já mora aqui que está mais estabilizado que também apoia a mesma pessoa então são acaba sendo duas situações totalmente diferente né então não é o não é não é uma 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 a mesma situação então é aí que você tem que parar analisar freamente e não só analisar o que é bom pra você né você tem que analisar em geral eu tenho muitos amigos eu tenho escrito do canais aqui que vieram tiveram filha que não tô criticando ninguém sabe não precisa chegar lá ó você viu que o